Este ataque está aqui para ser feito já há uma série de meses, mas é desta. Foi ligada pela Sofia Duda de Aley Maracias para responder a isto. E há algumas perguntas em que eu já tenho aqui as respostas, há outras que vai ser na hora. Portanto, vamos ver como é que isto corre. Pergunta número 1. Às vezes, antes de lermos um livro, temos aquela sensação que ele vai ser muito bom. Bom, que livro entrou para a tua lista de favoritos após teres tido essa sensação? Vou falar de dois livros, mas não os vou buscar porque não apetece ir buscar livros. Não apetece ir desarrumar as tantes, porque não põe as esquizinhas que lhes arrumar. E como vocês sabem, se eu começo a arrumar as tantes, isto nunca mais acaba e é melhor não. Portanto, um dos livros foi um livro que eu ouvi recentemente, o Dreamcatcher, do Stephen King, que eu tinha uma vibe cá dentro. Este livro vai ser um favorito. E foi. Um outro livro. Foi o The Beginning of the World, In the Middle of the Night, da Jen Campbell, que é um livro de contos. Eu adoro contos. E que... Aqueles contos refletem muito da personalidade da Jen Campbell e de muitas coisas que ela até partilha no seu canal. Portanto, eu gostei. E, para além disso, é um livro que tem uma capa absolutamente lindíssima. Uma capa, uma contra-capa, uma lombada. Por dentro também é bonito. Portanto, foi tudo coisas a adicionar. E eu gostei imenso também daquilo que estava escrito no livro, que talvez é mais importante do que o aspecto exterior, diz a pessoa que é artista. Mas pronto. Dois. Que livro demoraste imenso tempo a ler, para os teus parâmetros, mas que se tornou um dos teus favoritos. Eu lembrei-me de dois, mas se calhar nem demorei assim tanto tempo a ler. Eu é que tive a sensação que demorei muito tempo a lê-los. Shirley Jackson, A Rather Haunted Life, de Ruth Franklin, que é um livro de... É um livro de... não. É uma biografia sobre a escritora Shirley Jackson, que eu adorei. Li em e-book, no meu telemóvel. E depois, ainda não tinha chegado sequer a meio do livro, decidi que... Mas eu quero ter isto na minha estante e por isso mesmo comprei o livro. O outro livro, por acaso este foi lido em versão física e foi uma surpresa muito grande, porque eu ainda não tinha lido nada desta autora. Uma autora que eu cheguei através de um livro, através de uma introdução de um livro da Shirley Jackson. Isto foi agora assim, não foi programado, esta parte, mas por acaso é interessante. O livro é o Sowerland Stories, da Joyce Carol Oates. E lá está, eu conheci a Joyce Carol Oates, o nome dela, através de uma introdução de um livro da Shirley Jackson. Já não sabemos qual foi o livro, mas foi um livro. 3. Já alguma vez um dos teus escritores favoritos de sempre já te deseladeu? Com que livro? Bem, eu podia dar alguns exemplos. Nenhum deles, assim, nenhum deles foi ao ponto de dizer que esta porcaria, tive eu a perder tempo para ler isto? Mas já tive algumas pequenas desilusõezinhas, como, por exemplo, a Nora Roberts, que praticamente já li tudo e mais alguma coisa. Avali alguns livros que eram considerados, Ah, o melhor livro da autora, não me disseram nada. Gostei muito mais de outras coisas da autora. Não me lembro de um livro em específico, mas já me aconteceu. Stephen King, com, por exemplo, o Needful Things, parte mais final da história, não me aqueceu, não me arrefeceu, mas eu gostei da história. Portanto, foi um livro que eu dei 4 estrelas, portanto, é porque gostei. Mas, sim, em comparação com outros livros, acaba por ser um bocadinho mais desilusão. Bem, tive que ir buscar um livro porque este eu trouxe-o de propósito da casa da minha avó. Não especificamente este livro, mas foi um dos que eu encontrei que eu tinha desta série. Portanto, 4. Um livro que marcou a tua infância. E eu podia falar de várias séries, como, por exemplo, Uma Aventura, mas esses não vos podia mostrar, porque eles estão tão bem guardados que eu não vos podia mostrar. Podia falar do... O Tietive Maravilhas, o Super 4, o Triângulo Jota, mas eu escrevi, foi falar, do Bande dos 4, do João Aguiar, que eu adorava esta série. Adorava o Tio João e a sua mania de chamar-lhe Camisolas T, às t-shirts. Li pelo menos os 20 primeiros livros desta série. Depois, mais para a frente, acho que já não chequei a ler mais. Tinha um... pequenas ilustrações, por acaso, de um ilustrador que eu até gosto bastante, que é aqui o António... Como é que se diz? António Jorge Gonçalves. Foi uma pena a adaptação que eles fizeram para a televisão, que eu acho que estragaram um bocadinho aqui o livro, ou a série. Mas, no entanto, eu adorava estes livros, adorava o Bande dos 4, adorava... tudo isto. e foi uma série que não só ajudou a desenvolver o meu português. porque o João Aguiar escreve português como deve ser, ou melhor, escrever, e que... a personagem do tio... acho que é tio João, agora estou na dúvida, mas acho que sim. Gostava muito de falar português de correto e, às vezes, era uma maneira muito interessante de inserir algumas ideias novas e palavras novas ao nosso cabelário através dessa personagem. E depois as personagens eu acho que eram mais credíveis e um bocadinho mais... como é que eu ia dizer? Relatable. Relacionáveis. Do que, por exemplo, uma aventura em que aquilo já tinha... era sempre tudo igual. Eu já apanhei a aventura com mais de 40 livros publicados. Já... Eu lembro-me de ler o número 50, portanto, já eram mesmo muitos livros publicados e aquilo era sempre a mesma fórmula. E aqui eu senti que talvez mais para a frente haveria mais alguma fórmula, mas nesta fase não e eu gostava muito destas personagens. 5. Que livro infanto ou juvenil leste em adulto e que te surpreendeu positivamente? Se calhar até existiam outros livros, mas eu não me recordei de nenhum, por isso vou falar nos livros da Beatrix Potter. Em particular, vou mostrar este que foi aquele que eu já li mais vezes, que é The Tale of Skrull Nutkin. Também tenho ali o outro do outro esquilo. Também posso mostrar este. Isto sem aqui a... Sim, também é bonito. Gosto imensas de ilustrações. E pensar que estas ilustrações foram feitas em plena época vitoriana? Penso que sim. Olha, agora estou. Exatamente. pelo menos parte das coisas foram da época vitoriana e no entanto ser ilustrações tão ricas, os animais parecem os animais que são, é absolutamente fantástico e as histórias também são interessantes. Não são das coisas mais moralistas, mas também, mas pronto, tem alguma moral às vezes que se calhar até demais, mas por tudo. Isto já são outras conversas. 6. Existem livros que associamos a uma determinada época da nossa vida e que nos marcaram para sempre. Que livro favorito associas a uma viragem na tua vida? Olha, a única coisa que eu me recordo foi uma época em que eu praticamente não lia nada a não ser os romances a metro da Nora Robert. Porque, primeiro, não tinha cabeça mental para outro tipo de literatura. Foi uma altura em que eu achava que não deveria ler tanta fantasia, que devia começar a ler outras coisas, mas ao mesmo tempo não apetecia pensar. E também, ao mesmo tempo, não tinha muito tempo. Tempo, pergunte ao tempo, quanto tempo tempo tem. E por isso mesmo, li muita coisa da Nora Robert. Gostei, obviamente, se não não lê, arreli muita coisa da Nora Robert e ali mais Nora Robert e Nora Robert. E foi um ponto de viragem. Foi uma altura muito estranha, mas muito estranha por falta de outras leituras e por falta de... Também foi uma altura em que via muitas mais séries e televisão. mas pronto. Foi também uma altura em que eu estava a estudar. O tempo não dava para tudo, portanto, dar para estas coisas todas era muito bom. A pessoa tem que escolher aquilo que quer consumir. Se quer consumir livros, às vezes não dá para consumir filmes e séries. Se quer consumir séries e coisas, não dá para ler, não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. 8. Qual é o teu livro favorito? O que gostarias que mais pessoas falassem nele? Isto é muito difícil, por já, porque eu não tenho um livro favorito. Só um? Não. E depois, algumas das minhas coisas favoritas são livros já bastante aclamados, portanto, não... O Senhor dos Anéis é falado até a exaustão. As Brumas de Ávila, falado até a exaustão. Seven Waters, falado até a exaustão. Portanto, assim, outra coisa que eu diga é um grande favorito, não me estou a lembrar de nada, porque estas três coisas são mais ou menos aquilo que está no topo dos meus favoritos. Podia falar na Shirley Jackson, mas... o The Lottery da Shirley Jackson. Só o The Lottery. É um conto, mas também não vos posso falar mais sobre ele, portanto, só vos posso dizer que experimentem e leem. Leião, não leem. Leião. Esse conto. Nove. Eu não era um livro que te conquistou pelo final inesperado e brilhante. Foi um livro que me impressionou quando o li. Também não vou buscar porque esse tempo de preguiça está escondido. Eu li mais ou menos no ano em que ele saiu. Esta autora, foi o primeiro livro da autora, ninguém falava dela, eu comprei o livro. Gostei, foi uma altura em que eu via muito CSI, mentes criminosas e aquilo era retorcido o suficiente para eu gostar do livro. O livro que eu estou a falar é o Objetos Cortantes da Gillian Flynn e gostei imenso das voltas e raravoltas que o livro dá e achei brilhante lá uma parte relacionada com dentes que é das poucas coisas que eu me lembro do livro. Lá está, já li o livro em 2007. Era um livro que já merecia uma releitura mas eu tenho receio de não gostar tanto como gostei na altura ou não achar tão brilhante como achei na altura e por isso mesmo ainda não fiz essa releitura. 10. Que livro leste por influência do Booktube e que se tornou o teu favorito? Não necessariamente completamente o favorito mas foi um livro que me tocou muito porque eu simpatizei muito também com uma das personagens e com a razão dela ser ou dela fazer algumas coisas que ela fez no livro. O livro é o leitor do Bernard Schlink ainda não vi o filme mas já li o livro já há algum tempo ainda não vi o filme não sei se irei ver o filme mas gostei imenso do livro e foi um livro recomendado pelo Booktube. 11. Qual ou quais são as trilogias barra sagas que estão no top das favoritas? Parece que é Senhor dos Anéis apesar de não ser propriamente uma saga nem ser uma trilogia porque aquilo era mesmo suposto de ser um livro só mas pronto. Senhor dos Anéis como saga do maior Seven Waters de Juliette Marellier do ciclo Terra Mardros de Lucky Le Guin como podem ver é tudo fantasia. 12. Se puderes escolher o mundo século ou época de um dos teus livros favoritos para visitar qual seria? Eu gosto muito de viver na época em que vivo porque ser mulher em qualquer outro século ou outra época era uma grandissíssima bosta. Portanto teria que escolher então um mundo de fantasia que também não seria muito simpático viver em grande parte da daquilo que aparelhasse nos livros mas que parecia que conseguiria arranjar lá algum canto mais sossegado onde pudesse viver de uma maneira sossegadinha e com boas paisagens e provavelmente até com bons livros e seria Na Terra Média do Tolkien alguma dúvida que eu gosto imenso do Senhor dos Anéis e de todo o mundo criado pelo Tolkien pronto se havia agora isto deve acabar com essas dúvidas 13 dos livros chamados clássicos tens algum favorito? eu sinto que ainda não li muitos clássicos já li alguns conheço muitos pelo conceito e não sei o que é mas lidos eu sinto que não li muitos e não tenho assim livros que ah é um grande favorito não não tenho assim grandes favoritos gosto do Orgulho e Preconceito gosto dos contos do Lovecraft para mim são clássicos e assim de repente não há nada que me venha mais à cabeça portanto quando me falam em clássicos eu aquilo que penso é que ainda não li o suficiente 14 tens algum livro favorito escrito por alguns escritores do país em que nasceste? Qual? eu tenho alguns livros que gostei bastante de ler de autores nacionais gosto imenso The Part do Medo do Alberto que é mais poesia do que propriamente não mas eu digo que é um favorito mas é um livro que eu não releio há muito tempo e por isso mesmo não sei se vai aguentar a passagem do tempo outro autor que gosto muito gosto muito da Alice Vieira também é uma autora que já não leio há muito tempo os livros quando há mais de 15 anos mas gosto imenso dos livros dela e por acaso alguns deles até se calhar mereciam uma releitura portanto gosto do às 10 a porta fecha e se perguntarem por mim digam que voei são dois títulos que não sei porquê me marcaram um deles por acaso não tenho das minhas tantas tenho que tratar disso um dia destas e vou ficar por aqui com livros nacionais porque há coisas que eu gostei mas que como não as releio há muito tempo tenho dificuldade de dizer em que são favoritos 15 qual o teu livro favorito que não queres reler porque achas que foi lido na altura propícia e que se o releres noutra altura perde a magia insustentável leveza do ser do Melancondera que eu li gostei tenho algumas dúvidas se percebi o livro todo porque não sei tenho a ideia que li o livro bastante rápido mas eu gostei realmente gostei genuinamente do livro mas tenho alguma receio de o reler o retrato de Dorian Gray do Oscar Wilde que eu também li há muitos anos atrás já li algumas passagens relacionadas que estavam mais relacionadas com até mesmo Filosofia da Arte mas não voltei a ler e tenho um receio de não gostar dessa releitura a mesma coisa acontece com o perfume do Suskin e com o Lolita do Nabokov pronto são livros que tenho receio de voltar a ler e não achar piadinha nenhuma aquilo que lá estava 16 os livros fazem de chorar se sim qual foi o livro que mais choraste normalmente eu não sinto isso às vezes acontece ficar com uma alegriminha no canto do olho mas chorar a baba erranho não até porque uma parte dos livros que eu leio das duas uma são livros policiais thrillers mega violentos que não não me dão para chorar pronto no entanto eu tenho partes do Senhor dos Anéis que me deixam emocionada ao ponto de ficar com uma lagrimazinha no canto do olho eu não percebo porquê quer dizer eu conheço a história e traz para a frente eu sei tudo o que é que vai acontecer não percebo porque é que fico emocionada em algumas partes um que eu lembro de ficar com uma lagrima no canto do olho que eu já falei aqui neste vídeo foi o leitor do Bernard Schling exatamente aquela personagem que eu falei que está relacionado com livros e com leitura daí o livro também se chamaram o leitor mas realmente essa parte foi uma parte que me deixou emocionada e por último é uma pergunta da Sofia que é qual o livro que leste sem expectativas nenhumas e se tornou um favorito Shirley Jackson A Rather Haunted Life é uma hipótese Morel's Park Selected Stories The Lottery and Other Stories de Shirley Jackson eu vou vender-vos a Shirley Jackson eu sei que anda bem a gente que leu e que não gostou da Shirley Jackson eu vou fazer-vos gostar da Shirley Jackson não, não vou mas pronto eu gosto percebo porque é que as outras pessoas não gostam estes são alguns dos livros favoritos eu acho que me foi muito eloquente ao longo deste vídeo exatamente porque vi aqui algumas perguntas que eu não tinha ainda preparado as respostas nem tinha aqui a pilha de livros para vos mostrar mas espero que tenha sido interessante eu vou deixar na descrição quem é que saquei para responder esta tag porque primeiro tenho que pesquisar quem é que já fez ou quem é que ainda não a fez por hoje é tudo e até ao próximo vídeo e até ao próximo vídeo Obrigado.